A rede de assistência social está presente em 98,4% dos municípios brasileiros. No total, são mais de 10.700 unidades de atendimento em todo o país. Os dados são do último censo do Sistema Único de Assistência Social de 2014. No ano passado, os CRAIs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, chegaram a 8.100 unidades, um acréscimo de 205 em relação a 2013. O censo mostra que também aumentou a quantidade de CRAIs, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Atualmente, são mais de 2.370 unidades pelo país. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a assistência social é um direito, assim como a educação e a saúde. E os dados do censo suas podem ajudar a melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. De Brasília, Ana Gabriela Salles.